Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu separei uma lista de todas as parcerias que já aconteceram no Fortnite Como por exemplo, parceria com a Marvel, com a DC, com o Marshmallow e esse tipo de parceria, tá ligado? Então eu vou comentar a pior até melhor parceria que já aconteceram até hoje no jogo Lembrando que essa lista é baseada na minha opinião Então você não precisa concordar Se você tiver outra opinião, fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários no final do vídeo, ok? E mano, é o seguinte, antes de tudo, eu quero falar sobre a próxima votação que eu vou trazer aqui no canal No primeiro link da descrição, eu vou deixar uma votação para vocês escolherem as piores skins, ou seja As skins mais feias já lançadas até hoje na história do Fortnite Eu coloquei nessa votação skins que foram pouco votadas e outras votações que eu já trouxe aqui no canal E também skins que eu considero bem feias, tenho certeza que vocês também não devem gostar muito Então votem lá, é muito rápido e fácil, com certeza você vai estar me ajudando demais E vai estar contribuindo para um vídeo que eu vou trazer no futuro Falando das skins mais feias já lançadas até hoje aí no jogo, ok? Mas enfim, mano, vamos lá então Na 11ª colocação, ou seja, na minha opinião A pior parceria que já aconteceu até hoje no jogo Foi com o filme Detona Ralph Se você não lembra, essa parceria aconteceu em novembro de 2018 Por conta da estreia do filme Detona Ralph nos cinemas Na verdade, Wi-Fi Ralph, né? Melhor dizendo E tipo assim, quando o filme foi estreado nos cinemas Apareceu lá no telão de bobinas traiçoeiras no mapa do jogo O personagem principal do filme, o Ralph Aparecendo diversas vezes no telão, dando um tchauzinho, tá ligado? E depois apareceu na loja de itens uma dança gratuita Para você pegar, que tem relação com essa parceira também Ou seja, nessa parceria Teve basicamente o personagem do filme Aparecendo no telão de bobinas E uma dança gratuita na loja Ou seja, praticamente nada demais, né? Por isso, na minha opinião Foi a pior parceria que já aconteceu até hoje aí no jogo Na 10ª colocação Eu coloquei a parceria com o Major Laser Essa parceria aconteceu no ano passado Exatamente no dia 23 de agosto Todos os itens do Major Laser foram lançados na loja A skin, picareta, mochila, dança Até mesmo a música dele foi lançada na loja Ou seja, o conjunto completo do personagem E nessa mesma posição aqui Junto com o Major Laser Eu quero colocar todos os outros itens da série Icones Tipo assim, um ninja Teve a skin dele sendo lançada há pouco tempo atrás Ou seja, também tem uma parceria do ninja com a Epic Games Até mesmo o gesto da Streamer Poke foi lançado Ou seja, também uma parceria, tá ligado? Então eu quero colocar nessa 10ª posição Todos os itens da série Icones Já que são somente itens sendo lançados na loja E nada mais do que isso Somente a skin do Marshmallow Que eu vou colocar mais pra frente aqui no vídeo Já que teve um evento com desafios Evento ao vivo também Ou seja, uma parceria muito mais da hora Mas todas as outras skins e itens dessa série Icones Só tirando o Marshmallow mesmo Eu coloco nessa 10ª posição Já que foi uma parceria somente com itens Sendo lançados na loja do jogo, ok? Na 9ª colocação Eu coloquei a parceria da Epic Games com a NFL Que foi lançada no dia 5 de novembro de 2018 Nesse dia lançou na loja 8 skins de futebol americano 4 homens e 4 mulheres Que o pessoal gostou bastante até, tá ligado? Fora que todas as skins tem vários estilos Para se utilizar de times da NFL Um negócio bem da hora E também nesse dia lançou no jogo O novo modo por tempo limitado Tumulto da NFL Que na verdade é só uma variação do modo Equipe Tumulto, né? Porque é a mesma coisa Porém todos os jogadores da partida Estão com skins de futebol americano Então essa parceria teve basicamente skins da loja E o novo modo por isso Tá aqui na 9ª colocação da lista Na 8ª colocação Eu coloquei a parceria com o jogo Borderlands 3 Que aconteceu no ano passado No dia 27 de agosto Essa parceria trouxe no jogo bem mais coisas Do que as que eu acabei de falar Como por exemplo Um novo local do mapa Tipo assim Na 10ª temporada Tava tendo aquela zona de Fender no mapa Tá ligado? Então durante essa parceria Eles colocaram um local por tempo limitado Chamado Pandora Que eu achava bem da hora até Já que tinha um design bem diferenciado Um design próprio Aí do jogo Borderlands 3 E eles também colocaram um evento Com desafios e recompensas gratuitas Sendo o envelopamento grátis A melhor recompensa desses desafios E também skins da loja Na verdade itens dentro de um pacotão Que você podia comprar por 2.000 V-Bucks E você conseguia a skin do Psicopata A picareta dupla E também a sua mochila Na 7ª colocação Eu coloquei a parceria com o Jordan Que aconteceu no ano passado No dia 22 de maio Olhem só Essa parceria trouxe no jogo Um modo por tempo limitado Desafios com recompensas grátis E também duas skins Eu quero falar agora Do modo por tempo limitado Esse modo era basicamente Você ficar correndo no mapa Pegando moedas Tá ligado? Tipo assim Quando eu joguei esse modo pela primeira vez Eu gostei bastante dele Só que depois de um tempo Enjoava muito, muito rápido Na verdade E um grande problema desse evento É que eles colocaram desafios Que você só podia completar Nesse modo por tempo limitado Ou seja A galera enjoou muito rápido Desse modo lançado Nessa parceria Mas um lado muito positivo Foi as skins lançadas Eles lançaram a skin da Clutch E a skin do Grind E manos A skin da Clutch Eu vi que a galera gostou demais Demais mesmo E por isso Essa parceria foi muito bacana Trazendo duas skins bem daoras Aí pro jogo né E olhem só manos Na sexta colocação Eu coloquei a parceira Do Stranger Things Que aconteceu no ano passado Também No dia 3 de julho Essa parceria aconteceu Por conta da estreia Da terceira temporada da série E trouxe algumas coisas Bem diferenciadas No Fortnite Que eu pelo menos Achei bem daoras até Tipo assim Essa parceira não trouxe no jogo Um novo modo E também desafios com recompensas grátis Mas acabou lançando Um novo consumível Pro tempo limitado Novos portais E também duas skins da loja Tipo assim Na nona temporada Tinha um local no mapa Chamado Super Shopping Então naquele local Eles colocaram Uma sorveteria né Que claro Tem a ver com a série E na sorveteria Você podia coletar sorvetes né Ou seja O consumível Que te dava um vida E não consumiu somente Por tempo limitado Durante a parceria E também Nesse tempo limitado Eles colocaram Também no Super Shopping Portais que tinham a ver Com o mundo invertido Tá ligado Que você podia se transportar Dentro do Super Shopping Uma parada que eu achei bem da hora E além disso Eles também lançaram Duas novas skins na loja Que também eram personagens da série A skin do Demogorgon E também A skin do Sheriff Hopper Agora mano Chegando no top 5 Tem aqui as 5 parceiras Que eu pelo menos Achei as melhores Desparadas Tá ligado Simplesmente Achei sensacionais Na quinta colocação Eu coloquei a parceira Com o John Wick Que aconteceu no ano passado No dia 17 de maio Essa parceira aconteceu Por conta da estreia Do filme John Wick 3 Nos cinemas E trouxe algumas coisas Bem daoras pro jogo Como por exemplo Dois locais no mapa Exatamente Lá na 9ª temporada Tinha Torres Neo no mapa Obviamente E no centro da cidade Tinha um hotel muito grande Chamado Continental Que pra quem não sabe Era um hotel Fazendo referência Ao filme do John Wick E também lá no bioma de deserto Tinha a própria casa do John Wick Que eu achava muito maneira E essa parceria muito bacana Também lançou no jogo Desafios com recompensas Gratuitas Que você completava No modo lançado Chamado Recompensa por Wick Que eu também achava Muito, muito da hora E a recompensa gratuita Mais bacana do evento É um guarda-chuva preto Que eu na moralzinha Achei simplesmente sensacional E a Clara além disso tudo Também lançou na loja A própria skin lendária Do John Wick Custando 2 mil V-Bucks Que eu tenho certeza Que muita gente comprou Afinal Eu vejo ela direto Em partidas Ou seja Uma parceira muito, muito bacana Aí lançada no Fortnite Na quarta colocação Eu coloquei a parceria Com o Marshmallow Que aconteceu no ano passado No mês de Fevereiro Olhem só No dia 2 de Fevereiro Do ano passado Aconteceu o evento Ao vivo do Marshmallow Lá no Parque Agradável O show ao vivo dele No caso Que foi muito, muito insano Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo aqui no canal Onde vocês escolheram Os melhores eventos ao vivo Que já aconteceram até hoje No jogo E esse evento Foi muito bem votado Para vocês Ou seja É claro Foi um evento Simplesmente sensacional De acompanhar Então esse evento ao vivo Com certeza Dá um up muito grande Nessa parceria Mas não foi só isso Essa parceria também trouxe No jogo Desafios com recompensas Gratuitas Que você podia conseguir Por exemplo Uma picareta grátis Do Marshmallow E também lançou na loja A própria skin do Marshmallow Custando 1.500 V-Bucks E também a Sosa Delta Que eu também achei bem, bem bacana Por isso uma parceria É claro Muito, muito insana Agora chegando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Eu coloquei a parceria Com Star Wars Que foi a última parceria Do jogo, né Que foi no ano passado No dia 14 de novembro Eu coloquei essa parceria Na terceira colocação, manos Porque ela trouxe Muitas coisas diferenciadas Para o jogo É sério Nesse dia 14 de novembro Lançou na loja A skin do Stormtrooper Imperial E ela lançou nesse dia Porque nesse mesmo dia Lançou na loja Da Epic Games O jogo do Star Wars Tá ligado Só que somente um mês depois Ou seja No dia 14 de dezembro Aconteceu o evento Ao vivo do Star Wars Lá em Bobinas Treçoeiras Aí sim, né Dando início de fato A essa parceria Muito bacana No Fortnite Tipo assim O evento ao vivo do Star Wars Não teve um feedback Muito positivo da comunidade Eu pelo menos gostei bastante Só que claro, né Eu concordo Que foi um evento Bem pior, por exemplo Do que o evento do Marshmallow Só que mesmo assim Essa parceria Trouxe muitas coisas a mais No jogo Logo depois do evento Lançou na loja Cinco skins do Star Wars Muitas skins foram lançadas A skin do Finn Do Kylo Ren Da Rey Do Sith Trooper E também da Zorri Bliss E também lançou desafios Com recompensas gratuitas Também teve mudança no mapa Quando as naves caíram Teve destruição Tinha também Stormtrooper Esparado no mapa E também durante o evento De Natal Você podia conseguir A Asa Delta Da Millennium Falcon De graça na conta Tá ligado Ou seja Essa parceria Teve muitas coisas lançadas Só não teve basicamente Um modo por tempo limitado Agora na segunda colocação Com a Idade Prata Manos Eu coloquei A parceria com a Marvel Ou seja Com os Vingadores Isso mesmo Essa parceria Foi a primeira Que já lançou Na história do jogo Que foi lá em maio De 2018 Manos Ela começou Por conta da estreia Do filme nos cinemas Do Vingadores Guerra Infinita Então lançou No Fortnite Um modo por tempo limitado Da Manopla do Infinito Que você podia ser o Thanos Que era um modo Muito, muito da hora E manos Eu coloquei na segunda colocação Porque esse modo Simplesmente Explodiu o Fortnite É sério Muitas pessoas Conheceram o Fortnite Por conta desse modo Da Manopla Lançado durante Essa parceria E tipo assim Durante essa primeira parceria Da Marvel com a Epic Games Só teve basicamente Esse modo Não teve nenhuma skin Lançada na loja Mesmo assim Foi um modo muito importante Tá hoje Aí na história No jogo Só que no ano passado Teve novamente Uma parceria com a Marvel Só que dessa vez Claro né Com a estreia Do filme Vingadores Ultimato Aí sim Eles lançaram no jogo Mais coisas Além de um modo Por tempo limitado E o modo lançado No ano passado Foi um modo bem da hora Também Além de você poder E seu Thanos Você também podia usar Os poderes dos super-heróis Que eu achava bem da hora Também lançou desafios Com recompensas gratuitas E também duas skins Na loja A skin da Viúva Negra E a skin do Senhor das Estrelas A única coisa ruim Que eu achei Dessa parceria Foi a skin do Senhor das Estrelas Tipo assim Eu gosto bastante Do personagem Do herói em si Mas a skin no Fortnite Parece né Pelo menos eu tive a impressão Que a Epic Games Colocou o atemporal Com máscara basicamente A skin da Viúva Negra Eu achei bem da hora Mas do Senhor das Estrelas E eu pelo menos Não achei tão tão legal assim Mesmo assim é claro Uma parceria muito muito legal Que a Epic Games com a Marvel Com certeza Tinha que estar aqui No topo dessa lista Finalmente agora Manos na primeira posição Ou seja Na minha opinião A melhor parceria Que até hoje aconteceu Na história do Fortnite Foi com a DC Exatamente Essa parceria começou No ano passado No dia 22 de setembro Com o lançamento Do evento do Batman No jogo Esse evento trouxe Três skins Duas skins do Batman E a skin da Mulher Gato Desafios com recompensas Gratuitas Dois novos itens E também Um novo local do mapa Primeiramente Eu quero falar das skins O único ponto negativo De fato Foi o lançamento Das skins do Batman Dentro de um pacote Que você podia comprar Somente por dinheiro Mas lançou na loja De itens pro V-Bucks A skin da Mulher Gato Que eu também achei bem da hora Mas as skins Foi somente o básico Dessa parceria Tá ligado Porque mano O local que eles colocaram No mapa Foi simplesmente insano Eles colocaram Na décima temporada No lugar da cidade torta Um local chamado Gotham City Que claro É a cidade do Batman Que foi um local Muito bem apoiado Pela comunidade O local era tudo escuro Tudo de noite Muito legal Você podia usar Asa Delta do Batman No momento que você quisesse E também Era um local Muito, muito bonito Que a galera gostou Demais mesmo Eles também colocaram Durante essa parceria Dois itens no jogo O arpão do Batman Que era muito legal E também a batarangue Tá ligado E é claro Desafios com recompensas grátis Que você podia conseguir Alguns itens bem bacanas Aí na sua conta E claro Que eu não poderia esquecer Que recentemente Lançou na loja A skin da Arlequina Que obviamente Também é da DC Ou seja Fazendo parte Dessa parceria Que eu também achei A skin simplesmente Sensacional Tá ligado A única coisa Que faltou Pelo jeito Foi a skin Do Coringa Ser lançada No jogo Mesmo assim E eu achei Uma parceria Muito insana De fato Epic Games Ter feito com a DC Por isso Tá aqui Pra mim Pelo menos Na primeira posição Da lista Mas como eu comentei No começo do vídeo Essa lista Foi baseada Na minha opinião Ou seja Você não precisa Concordar Então se você tem Alguma opinião Diferente Fica à vontade Para deixar aí Embaixo Nos comentários Ok Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Não se esqueça De votar No primeiro link Da descrição Do vídeo Nas skins Mais feias Na sua opinião Já lançadas Aí na história Do Fortnite Battle Royale Porque no futuro Eu vou trazer um vídeo Do canal Comentando sobre isso Aí baseado Na opinião De vocês Ok E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também Mante para o amigo seu Para ele ficar Sabendo dessa lista E para ele deixar Embaixo nos comentários A opinião dele Sobre isso também Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui